Canção nova, Sorrindo pra Vida, 8 horas 3 minutinhos, horário oficial de Brasília, a gente já começa segunda-feira sorrindo, sorrindo pra vida, agradecidas, agradecidos a Deus por esse final de semana, foi uma bênção, gente, nós tivemos nosso segundo encontro, segundo acampamento Sorrindo pra Vida, da nossa história, desse ano de 2024, foi o nosso acampamento Sorrindo pra Vida, já temos data marcada para o ano que vem, dia 19 de setembro, anota aí o final de semana de 19 de setembro, você é o nosso convidado, mas eu quero agradecer a Deus, começar o Sorrindo pra Vida de hoje agradecendo a todas as pessoas envolvidas que trabalharam no evento, o pessoal da equipe de eventos, da infraestrutura, gente, por trás dos bastidores, é muita, muita gente, o pessoal da televisão, da cenografia, da engenharia, olha, o Márcio, que é da Infra, junto com o pessoal da nossa engenharia, eles pegaram aqui a bancada do Sorrindo pra Vida, tiraram a porta, levaram pra lá, pra cima do palco essa bancada, depois fizeram a mesma coisa, voltaram, colocaram a porta de novo, e colocaram a bancada aqui, no sábado, trabalharam, foram voluntários, eu quero agradecer de coração a todos que participaram com a gente, claro, Frei Josué, Padre Adriano Zandoná, uma bênção foi esse final de semana, gente, Cassiano Meirelles, Flavinho, Eliana Ribeiro, e nós da bancada Sorrindo pra Vida, só de abraço, foram mais de três horas de abraço no domingo, né, foi uma bênção de Deus, eu quero agradecer a Deus por isso, tá certo? A gente vai conversar mais sobre isso, vou dando bom dia pro Celso Laurindo na câmera dois aqui, representando essa equipe linda por trás das câmeras, gente querida, que faz acontecer o nosso Sorrindo pra Vida, sem vocês a gente não conseguiria entrar no ar, né? Estamos ao vivo aqui, direto de Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo, na Casa Mãe da Canção Nova, e também ao vivo, além da TV, estamos pela rede Canção Nova de Rádio, um abraço aos nossos ouvintes, e muita gente já conhecendo a nossa plataforma de streaming, a CN Plus, já corre lá, já baixe o aplicativo no seu celular e já acompanha, inclusive, o nosso acampamento Sorrindo pra Vida já está disponível na nossa plataforma CN Plus, todo organizadinho, você pode acompanhar a hora que você puder. Hoje a gente tem a alegria de receber, e nos próximos dias também nós vamos continuar recebendo ele, eu fiquei muito feliz que será ele aqui com a gente vários dias, porque o Márcio Mendes está em peregrinação, hein, gente? A gente já saiu em peregrinação, boa viagem pro Márcio. O nosso querido padre Adriano Zandoná tá aqui, gente, bom dia, sua bênção, padre. Bom dia, Paula, Deus abençoe, que bom estar com vocês aqui. Que final de semana. Final de semana lindo, Paula, nossa, eu acompanhei, preguei no sábado cedo, né? Bom dia a quem tá em casa também, preguei no sábado cedo e pude também, pude tocar sua água aqui, Paula, deixa eu dar água pra Paula, gente, tem que ser gentil, me deram dois copos, não, um era assim, já me avisaram que um era o seu. Agora o senhor deu uma olhadinha aí, o senhor viu, obrigada, viu, obrigada. Mas enfim, foi uma bênção, né, o final de semana do Acampamento Sorrindo pra Vida, eu preguei no sábado cedo, pude acompanhar uma coisinha ou outra aí do acampamento, corre lá no CN Play pra você assistir. CN Plus. CN Plus, isso que eu falei. Corre lá no CN Plus pra você assistir, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, foi assim, algo muito pontual pra nossa vida. E olha, eu quero dizer pra você, filho, filha, que talvez começou, acordou já nessa segunda-feira se sentindo meio cansado, pensando nos compromissos dessa semana, já falando, nossa, será que eu vou aguentar? Pensando no trabalho de hoje aí, saiba de uma coisa, a Bíblia diz que as misericórdias do senhor se renovam todas as manhãs e no início da semana, no início civil da semana, sabe, segunda-feira, Deus derrama uma graça muito especial sobre cada um de nós, renovando a nossa esperança, renovando o nosso amor, renovando o nosso ânimo, deixa essa graça te alcançar, às vezes a nossa negatividade vai fazendo, como eu disse isso no Sorrindo pra Vida e repito a metáfora, tem um monte de água ali, uma represa, um rio e tem uma terra seca, mas às vezes a nossa negatividade constrói um muro e represa a água, não chega na terra seca, então não deixa a sua negatividade, o desânimo, o barra, porque Deus te ama e essa semana vai ser uma bênção, vocês podem repetir depois de mim aqui, essa semana vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, em nome de Jesus, já deu tudo certo, gente, já deu, padre, já deu tudo certo, eu confirmo isso, porque a nossa palavra tem poder, viu, se a gente fica reclamando, murmurando, a palavra de Deus já nos orienta assim, né, nossa vida vai ser assim, né, uma lástima, não, nós somos do louvor, nós somos daqueles que agradecem o Senhor que está conosco no barco das nossas tempestades, o que a gente agradece? A gente não agradece pela doença, a gente não agradece pela dor, claro, nós não somos masoquistas, nós agradecemos, porque o nosso Deus está... Em meio a tempestade nós agradecemos, porque Ele está no barco. Ele está no barco, Ele não está no barco da sua vida, então, ó, fique aí, pra que se deprimir, foi a palavra que Deus me deu logo cedinho nas minhas redes sociais, já coloquei, nada, pra que? Minha alma, não se deprime, confia, espera no Senhor, Cassiano, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia, padre Adenas Andonácio, sua bênção, é muito bom estar aqui com você também. Igualmente, perguntei pro Cassiano, vou falar aqui em rede nacional, falei pro Cassiano no Sorrindo pra Vida, no acampamento, eu disse, Cassiano, eu vou estar lá essa semana, você vai estar lá, não, padre, só semana que vem, a hora que eu chego aqui, a primeira pessoa que eu encontro é o bendito Cassiano, mas claro, já me alegro, maravilhoso, Deus ouviu as nossas orações, bom dia, Maestro Sá, bom dia, meus irmãos, olha, um bom dia pra quem está em casa, família Canção Nova, a paz e alegria ao seu coração, foi bom demais esse acampamento Sorrindo pra Vida, você que veio aqui, você que está voltando pra casa, você que ainda está acordando, quem sabe, nas pousadas aqui de Cachoeira Paulista, ó, um beijo grande, obrigado pelo carinho, pela sua presença, pelas suas orações, gente que final de semana maravilhoso, foi poderoso, foi uma manifestação de Deus aqui no meio de nós, assim, olha. Eu achei tão bonitinho, Cassiano, que o povo, era assim, padre Adriano, o povo ia, quem não conseguiu vir, que muita gente queria estar aqui com a gente e não conseguiu, mandava assim, faxinando a casa e a TV ligada lá, tipo assim, mandou um close bem assim, da faz Paula, eu continuo aqui na minha luta, mas estou ligadinha no Sorrindo pra Vida, a família Sorrindo pra Vida, de alguma forma, conseguiu. Quem veio, a gente conseguiu abraçar, né, Cassiano? E quem não veio, a dica já foi dada, né, é só acessar aí o CN Plus, se você não é inscrito, se inscreva, o acampamento está lá, todo organizado, na íntegra, pra você. Aproveitando a deixa aqui, antes eu, a gente, da Paula, dar bom dia pro Sapo, é o seguinte, hoje eu estou feliz porque eu vou te receber aqui também, eu sou da equipe de acolhida, meu primeiro setor no grupo de oração foi esse, botaram, me botaram na acolhida. Na porta, por que será? Então, estou aqui pra te receber, tá bom? Manda pra nós o seu e-mail, o e-mail é sorrindopravida.com, partilha conosco o seu testemunho, a sua experiência, aquilo que você experimentou, quem sabe nesse final de semana, nesse acampamento maravilhoso. Conta pra nós, eu estou aqui com o e-mail aberto pra receber a sua partilha, tá certo? O e-mail é esse, sorrindopravida.com. Mas quero acolher também aqui o povo querido que está no Instagram, sorrindopravida.com. CN, é isso mesmo, deixa lá também o seu pedido de oração e nós vamos partilhando e compartilhando durante todo o programa. Coisa boa, tem o Cassiano Meirelles aqui com a gente, vou recebendo o Maestro Sapo, mandando um abraço pra Silvânia e JP, né? Silvânia, esposa do Sapo e o JP que estava na escala também, nos ajudou muito ontem nos abraços, bom dia. Bom dia, maravilha, bom dia, bom dia a todos, foi muito bom, sua benção, padre. Deus abençoe, meu irmão. Foi muito bom, foi chique, né? Foi chique. Chique. Uma paz, eu falei pro Sapo, padre, o que eu achei que foi esse final de semana, assim, é a graça do Espírito Santo, o tema era do Espírito Santo, né? Uma paz, uma paz, assim. Foi mesmo, eu senti a mesma coisa. Não é, a gente não sentiu? Eu senti a mesma coisa, sim. Um acampamento de paz, né? Foi. Um povo que veio com muitos testemunhos. Disposto pra rezar. Muita gente com gratidão a Deus por tudo que recebeu durante o ano, né? E muita gente também vindo pedir as nossas orações. Então, antes de eu falar aqui o que eu tenho que falar, primeiramente dizer que as aulas continuam lá no Instagram, as aulas de violão e teclado, lá no Instagram, mas é sapo de que vai lá, acessa, compre e ajude a Canção Nova. Peraí, então é assim, no seu Instagram, sapo.cn. Sapo.cn. Na bio, lá embaixo. Na bio, lá tem um link lá pra você acessar. Quais aulas que tem? Tem duas aulas de violão, uma é a lata. Opa. Tem duas aulas de violão. Vai o espeto, gostei. Tem duas aulas de violão, uma iniciante, outra intermediária e uma aula de iniciante de teclado. Ótimo. Então, é só acessar. Eu já ia pro iniciante. Agora, Paula, ontem, ontem é o seguinte, ontem eu ganhei esse presente aqui, aí na hora eu vi, mas não me importei muito que tava aquele, né? Tinha muita gente. Muita gente. Mas quando eu cheguei em casa, eu vi que o negócio é muito chique. Você viu que carinho? Não, é muito chique. Cada um recebeu o seu. Olha pra você, o cara fez o meu rosto aqui, ó. Que legal. Foi? É Valdez o nome dele, não falou de que cidade. Ô, Valdez, um abraço pra você. Muito bom. Fez uma obra de arte. O sapo já é uma obra de arte. Ele fez uma obra de arte. Ele fez. Tá mais bonito que eu. Não, não, você ainda ganha. A original, né? Mas olha que trabalho lindo, né, Paula? Não, a gente tem que valorizar. E o carinho, né? Porque ele, lá da casa dele, ele foi pensando na gente. Eu fiz questão de trazer. Fez uma pro Márcio, uma pra Val. Eu vi a Val recebendo o Márcio. E fez... Cassiano, você ganha não, né? Não, não. Cassiano, você... Cassiano vai ser o ano que vem. Foi dessa vez. O Valdez vai fazer o ano que vem. Ele tá produzindo um negócio assim, diferenciado, né? Vai ser diferenciado. Se não tava agora, né? Depois desse apelo. É isso aí. Obrigado, Valdez. Foi muito bonito, mas muito chique. Gostei muito. Vai estar lá em casa enfeitando a minha sala. Se Deus quiser. Coisa boa. Obrigada pelo carinho de cada um. Ô, Padre Adriano, a gente vai agradecendo esse povo lindo. Muitos vieram trazendo as suas doações pro Bazar Canção Nova, pro Clube da Evangelização. Então, amanhã a Val vai trazer tudo que ela conseguir, viu? Porque a gente separou uma caixa. Enquanto fomos abraçando... Não tem que mandar um carro lá pegar a falseta. Foi o Cassiano, levou a Val ontem, deu carona com uma caixa, assim, que a gente separou. Enquanto a gente foi recebendo os abraços, o pessoal foi deixando a cartinha, a doação para o Clube da Evangelização. Então, a gente recebeu tudo, tá? Doação pro Pai das Misericórdias. Eu mesma trouxe uma sacola ali do Bazar, né? Que veio crochê. Então, muito, muito obrigada a cada um que veio fazer a sua presença. De alguma forma, para nos ajudar. Sabe o que eu acho lindo? O compromisso do povo, sabe? Com a missão da Canção Nova, né? Estando ali no Sorrindo pra Vida, em tantas outras oportunidades, a gente percebe que as pessoas, de fato, entenderam, né? Entenderam o que é a Canção Nova, entenderam a nossa missão. E tem esse compromisso lindo, né? Então, é muito bonito pra nós. É muito recompensador, né? Perceber, assim, que, de fato, nós não estamos sozinhos nessa batalha, né? Isso, estamos... O que abraçou conosco, né? Estamos com um povo que, assim como nós, assume a Canção Nova como uma missão de evangelizar, né? Os sócios são assim, eles nos ajudam de... Você, né? Nos ajuda de tantas formas maravilhosas. Inclusive, quero perguntar, padre, pro sócio, se eles já estão com a sua carteirinha de sócio nas mãos. Você é nova, eu não sabia. É, padre, olha... Olha, para ter acesso à sua, atenção, é só você entrar, clube.cancionnova.com, estou mostrando aqui para o pessoal de casa, acessar a área sócio, acessar a área do sócio e pedir, emitir sua carteirinha. Aí, na hora que você emitir a sua carteirinha, o que é a facilidade que você vai ter com essa carteirinha de sócio? A sua doação pelo PIX, por meio do QR Code, eu vou virar aqui, pode continuar, tá, gente? Vou virar rapidinho, ó. Olha só. Aqui, esse QR Code aqui é do Joel, Joel lá do clube, um abraço para ele, trabalha no clube. Ele fez... Então, ó, tem um nome, me ajuda aqui, Cassiano. Tem um nome, não é isso? Vou pedir aqui para o Cassiano me ajudar para eu beber uma... Tá certo. Tem nome. Carteirinha, aí vem o nome completo, tem um número de sócio aqui, que é o número de registro, quando você se associa aqui à Canção Nova. E aí tem esse QR Code atrás, que facilita, inclusive, você, todos os meses, para fazer a sua doação através desse QR Code. Eu acho que eu achei o máximo isso. Porque na sua própria carteirinha, né, se você quiser fazer, ou, por caso, né, aconteça alguma situação que não chegue o boleto para você naquele mês, você já tem o QR Code aqui, eu achei... Não é fácil? Eles foram muito top, uma ideia maravilhosa. Parabéns ao clube da evangelização por essa iniciativa, que é muito legal quando a gente tem a nossa carteirinha, né? Não é? E aí tem o QR Code atrás também, Paulo. E aí, Cassiano, obrigada, viu, pela força. O tempo aqui está seco, gente. Um segundo, seca a voz. Verdade. Ó, bebam água. Colocaram queimada em tudo, pelo amor de Deus, gente, para com isso. Nossa. Tem razão. Olha, é o seguinte, mais opções ainda, padre, para quem tiver a carteirinha. Como é que você faz? Paulo, eu quero usar o QR Code. Você vai entrar no aplicativo do seu banco, tá? Aí você consegue usar a opção QR Code na sua carteirinha, tá certo? Você também pode doar, é como o Cassiano falou, boleto não chegou, usa para fazer também. E, claro, você sendo sócio do Clube da Evangelização, chegando aqui em Caixeira Paulista, com certeza sempre tem promoções na área de alimentação, na área da loja Canção Nova, né? Então, muito obrigada. É um jeito da gente também reconhecer vocês. Você vai imprimir. E como é que a gente faz? Já manda em plastificar para durar, tá? Já coloca na carteira. Você já é sócio da Canção Nova, você já tem a sua carteirinha de sócio. Coisa boa, né, padre? Isso mesmo. As pessoas que, como eu dizia, que assumiram, que entenderam que a gente é uma família e é uma família com uma missão específica, com um alvo, que é evangelizar. Então, obrigado a você que tenha ajudado. Você que ainda não ajudou, que talvez está entrando agora, acessando agora, conhecendo o nosso programa agora, venha conhecer a Canção Nova, porque é conhecendo que a gente se apaixona, né? Para você também fazer parte da nossa família de evangelização, para você nos ajudar, para você contribuir conosco, tá bom? Desde já, que Deus lhe pague. Vou pedir ajuda também do Cassiano, do Padre Adriano, do Sapo também, para a gente divulgar o mês da Bíblia. Olha, atenção, é setembro, mês da Bíblia. E é mais uma oportunidade para você ficar sem Bíblia, não pode ficar sem Bíblia. Inclusive, eu vou pedir para o Padre Adriano qual a palavra de hoje, para a gente separar, né, mas... Ah, tem que ter palavra? É, geralmente... Geralmente, né, gente? O pessoal está rindo, legal. Eu achei que a Paula, eu queria ver a reação da Paula, Cassiano, eu queria ver. Ela só olhou para mim e falou, não, não, esse não é o Padre que eu conheço. Gente, e o Sapo, às vezes, brinca, Sapo, capítulo 1, ele quer virar um capítulo da Bíblia, se conhece, não me segura. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Hoje não é o Sapo, Romanos. Hoje foi o Padre, né? Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Gente, essa passagem é simplesmente maravilhosa. Eu já preguei sobre ela muitíssimas vezes, mas a abordagem que eu vou trazer hoje, ela é diferente, sabe? Eu nunca tinha entendido essa palavra dessa forma e pregado sobre ela dessa forma. Então, olha, prepara o seu coração, é você mesmo, prepare-se, porque Deus vai falar com você nesse dia. Ele vai levantar o seu ânimo, Ele vai te dar direções concretas, tá? Quem não ouve a palavra de Deus é como um marinheiro perdido no meio de uma tempestade em alto mar, sem uma bússola. Está perdido, então, a palavra é a bússola, é que vai dar direção para você, tá certo? Ainda que as ondas estejam agitadas, a bússola vai te levar para o lugar certo. Agora, se você perde a bússola e sai com o barco rodando, você vai ficar lá e vai virar comida de tubarão, né? Usando a metáfora. E olha, como eu falei da Bíblia, né? Do mês da Bíblia, o padre separou aí para nós. A Bíblia tem essa característica também. A palavra de Deus, ela é viva e a gente pode ouvir ela. Olha, faz 30 anos que eu estudo a palavra de Deus. Eu achei a minha primeira Bíblia de estudo, tá? Conhecia antes, desde criança, mas quando eu tive a minha mesmo, né? Então, eu já comecei a estudar. Gente, toda vez é diferente, é novidade, porque a palavra de Deus é nova. Então, às vezes, a gente anota aqui, o padre Adriano pregou, a gente vê aqui, o Flavinho pregou, aqui nessa palavra, o Márcio Mendes pregou, cada vez que a gente escuta, Deus quer falar de uma forma com a gente. Então, essa é a bússola que você precisa. E, padre, muita gente pergunta qual Bíblia o pessoal do Sorrindo para a Vida usa. Qual Bíblia vocês usam? Nós usamos várias traduções para fazer estudo na nossa casa, tá? Mas, aqui no programa, nós escolhemos usar, na comunidade Canção Nova, a Bíblia da Canção Nova com a tradução da CNBB, tá bom? Capas, tem variadas, a nossa equipe está mostrando aí para você. Você escolhe a sua, olha, está aí a capa do Pai das Misericórdias, a capa da, aquela mais estilosa ali com flores que apareceu e outras edições também, né? Fora essa aqui da CNBB, a gente tem Jerusalém, tem Ave Maria, você escolhe. Mas, eu indico para você não ficar sem, tá? Isso que importa. E vou pedir, vou convidar o nosso diretor, a nossa equipe, para a gente visitar a loja. Vamos lá, você que está em casa também, vamos no celular aqui, eu já estou com o meu. A gente vai no loja.cansãonova.com, tá? Loja.cansãonova.com. Quando você entrar, quando você entrar ali, você já vai perceber, Cassiano, saudão do cliente. Até 60% de desconto, a loja toda com até 60% de desconto. Então, o pessoal vai poder pegar desconto de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 e de 60. E olha, destaque para a Bíblia, para a Bíblia, para, opa, para a Bíblia, padre. Padre Adriano, olha lá, destaque para o mês da Bíblia, né? E a gente já deixa ali, com 10%, eu vi, não foi? As Bíblias? 10%. 10% desconto. Tem uma Bíblia baratinha, deixa eu ver se ela está ali. A mais barata, se ela não tiver, acho que ela não está ali, não. Eu vou mostrar a mais barata para vocês, tá? Deixa eu ir lá na Bíblia. Como é que você vai, Paula? Eu escrevo na lupa, Bíblia. Quando você coloca Bíblia, já vai aparecer todas as Bíblias que tem na loja. Tem kit lá do estudo da palavra, tá? Tem várias Bíblias. Deixa eu ver aqui a mais baratinha que tem. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui, ó, de R$ 36,91. Está com 10% de desconto. Ela chama Bíblia Sagrada Iniciação à Vida Cristã. É o jeito que a gente encontrou, padre, de também deixar bem acessível para todo o público. Ah, eu sonho em ter uma Bíblia, eu não tenho muitas condições. R$ 35,91, né? Sim. Então, já dá uma facilidade maior. Sem dúvida. Está aí na tela para o pessoal. E eu, nesse próximo mês, nesse setembro e outubro, eu vou estar divulgando uma Bíblia que a gente está lançando também. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vou pegar meu diretor de susto. Chama Bíblia Capa Luxo Marrom. Por que eu vou divulgar ela? Porque eu vou estudar Bíblia com o povo de casa. Ah, quem me segue nas minhas redes sociais. Legal. Vou fazer o estudo da palavra. Muita gente me pede, padre. Legal. Como é que a gente acha príncipe eterno? Como é que a gente acha ordem? Como é que a gente acha promessas de Deus? Há o estilo método Monsenhor Jonas. E a gente, nossa equipe lá do Davi, desenvolveu. Nós vamos estar lançando também um diário. Aí, quando chegar, eu aviso, né? Tudo é questão dos fornecedores. Está lá, está na tela. Mas essa Bíblia já chegou. Eu gostei porque a Bíblia chegou primeiro. Então, está aí a Bíblia. É a mesma Bíblia, só muda a capa. Então, você que vai estudar comigo a palavra de Deus, já garanta a sua enquanto durarem os estoques. Depois o pessoal liga, né? Para dar, eu quero. Sim. Mas aí, quando acabou, aí já foi. Está bom? Porque a gente vai lançando vários modelos de capa e você escolhe a sua. Está certo? O importante é não ficar sem a Bíblia. Paula, como é que eu acesso a loja e como é que eu adquiro? Porque, às vezes, a gente pensa que todo mundo sabe, né? Sim. Mas, às vezes, eu posso e o pessoal fala, que loja que é? Muita gente entrando, né? Então, se você se sentiu interessada em adquirir a sua Bíblia, você liga 12-318-62600. É o telefone da nossa central de atendimento. Mas, também, você pode acessar a loja online e fazer sua compra online. Loja.cansaonova.com Tem mais recadinho aí? Opa, graças a Deus tem... Depois eu tenho um recadinho também, mas pode o Cassiano primeiro. O Pato também tem recadinho. Não, eu tenho o que é que o senhor... Cassiano, não, eu senti que você tem que falar primeiro. Ah, é? Isso é uma bênção. Se você ficar na dúvida, eu tenho um monte aqui. Vai lá, bota, bota, bota. Bom, o recadinho que eu tenho aqui para trazer é o seguinte, né? Nós também estamos aí vivendo esse mês especial de São Miguel. Legal. Ah, estamos no mês... Então, você que é devoto, tem vários produtos lá também na nossa loja, à sua disposição. Inclusive, eu estou com a minha camiseta aqui, que foi a nossa camiseta oficial. Só ficou limpo, né? Todo mundo veio com a camiseta. Todo mundo veio de camiseta. Mas ainda dá tempo de você adquirir lá na loja.cansaonova.com. Ou você liga para nós. A nossa central de atendimento está à sua disposição. É o telefone mais amado do Brasil. Zero operadora 12-31-86-26-00. E o legal é o WhatsApp. WhatsApp. A pessoa pode mandar ali o zap zap ali. Isso. Os nossos atendentes vão entrar em contato com vocês. Isso. A única coisa que eu peço é vocês atenderem depois que eles ligarem. Porque, assim, aparece o 0-300, tá? Vai aparecer o número da Canção Nova, mas como é um número de calcete... Você não tem trauma do 0-300. Ai, eu tenho. Você não tem? Ai, ai, ai. Mas a Canção Nova é obrigada, né? Quando é algo de loja, assim, né? Comercial, né? De ser o 0-300 na frente. Então, por exemplo, se você deixou um recado no WhatsApp da Canção Nova, vai aparecer 0-300 e o número da Canção Nova. Então, você vai identificar como? 3-1-8-6-26-00, depois o 0-300, ok? Ok. Esse é o jeito da gente retornar a ligação. O pessoal do calcete está feliz de eu dar esse recado lá. Porque, às vezes, você deixa o recado para a gente, mas a gente não consegue te ligar de volta. Mas o legal é você esperar ou pegar um horário mais calmo do nosso dia, porque, às vezes, todo mundo quer ligar na hora do sorrindo para a vida. Aí fica aquela multidão de gente ligando ao mesmo tempo. Então, até as 18 horas, eu acho, né? Vai bobear até mais tempo lá na central de atendimento. 12-3-1-8-6-26-00. Aproveite, ó. Hoje, Padre, eu também estou com a camiseta Baby Look. É camiseta Baby Look. Já preparando para o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu estou com a camiseta Dainos a Benção. É a linha de Nossa Senhora Aparecida. Ela está linda. Tem vários outros produtos, além da camiseta e da Baby Look. Aproveite. Tem gente montando a sua caravana para vir para a festa de Nossa Senhora Aparecida. Imagina, todo mundo vestido igual. Eu achei que ela ficou muito linda esse ano. Muito linda mesmo. O pessoal que vai caminhar aqui, o Marcelo Chaves, que vamos a pé até Aparecida, de bicicleta. Também dá para a gente ir todo mundo uniformizado, está certo? É o mesmo endereço. Loja.cancionova.com O Cassiano falava sobre a quaresma de São Miguel, então eu quero fazer o meu convite. Gente, neste ano eu estou fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo também. Todas as noites, 21 horas no meu canal no YouTube, youtube.com.br Padre Adriano Zandoná. Hoje tem. Todas as noites, são 40 noites. Menos, óbvio, nos sábados à noite. Porque sábado à noite na liturgia da igreja já é domingo. Então nós não temos. E no domingo à noite a gente volta. Ontem nós estivemos. Hoje nós vamos ter ao vivo, diante do Santismo, rezando a quaresma, rezando o texto, com momentos profundos de cura, de libertação. Você está convidado. Em horário bom, hein? Nove da noite. Para quem não consegue de madrugada, para quem não consegue outro horário, coloca aí o seu despertador do celular para 8h55, se acompanhar. E também quem acompanha a quaresma de São Miguel tem uma intenção muito nobre. Além da oração, em primeiro lugar, nós estamos também ajudando a missão da Canção Nova na África, em Moçambique. É uma parceria que nasceu junto com o Economato da Canção Nova. Você acompanhando, você pode ver lá o QR Code na tela, o número do Pix, para você também ajudar a missão da Canção Nova na África, lá em Moçambique. Semana passada nós recebemos a Daniela e Luísa, que é missionária da Canção Nova, lá em Moçambique, que estava aqui em Cachoeira. Ela falou como que é a evangelização dos desafios. Então essa é a intenção nobre também para ajudar a missão e os irmãos lá na África, tá bom? 21 horas, espero você hoje então. É, a gente reza, mas a gente trabalha, né? Então é a obra, né? Orar e a ação, né? Orar e agir. E agir, né? Então por isso essa obra social tão linda, né? Sim. A Canção Nova lá em Moçambique, coisa linda, é linda demais. E o Eto estavam lá, acho que semana passada, não sei se já chegaram. Foi, sim, já chegaram. A Lu até fez a oração ontem. É verdade, é verdade. A recuperação vem um pouquinho mais abatido lá da África, né? Na África a gente enfrenta várias situações. O clima, né? Tantas coisas. O clima, mas graças a Deus também está bem, né, Voeta? Um abraço para o senhor, para a Luzia que estão acompanhando lá. Hoje, se não me engano, acho que a Lu vai para o Amor Vencerá também. Ai, que legal. A gente fica sempre muito feliz quando eles estão em casa, né? Então, mas falando da África, você pode seguir a Canção Nova na África no Instagram para você ver a seriedade que o Padre Adriano está dizendo. Que missão maravilhosa na África, junto com a obra de Maria também, que tem uma missão linda lá. Vocês acessam Canção Nova Moçambique. Olha... É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Canção Nova Moçambique? É isso mesmo. Eu já sigo para ficar ligada aos meus irmãos lá da Canção Nova Moçambique. Deixa eu ver aqui, ó. Canção Nova Moçambique. É isso mesmo. Acertei também e o Padre Adriano acertou. Vamos seguir esse povo lindo. Vocês vão ficar apaixonados. Vocês nem imaginem, sócios. Olha só onde a Canção Nova está chegando. Isso está chegando. E você que está participando e rezando a Quaresma de São Miguel com o Padre Adriano vai poder também ajudar essa missão. Coisa boa. Quero trazer aqui um testemunho da graça de Deus. Logo pela manhãzinha eu vi que tem vários testemunhos, graças a Deus, do povo que veio, participou do acampamento. E isso mesmo. Compartilha. Compartilha conosco a graça de Deus. Aquilo que Deus fez na sua vida. Vai compartilhando conosco. Eu vou trazer aqui o testemunho da Cilei de Queiroz. Ela é de Vitória da Conquista da Bahia. E ela vem trazer para nós um testemunho de um livramento. Ela conta que, Paula, Padre Adriano, Sapo, meus irmãos todos aqui, que ela comprou a medalha das duas cruzes. Aí comprou para a família, para o esposo, para a filha. E também deu para uma amiga a medalha das duas cruzes. Hoje eu estou usando. E estão vivendo essa espiritualidade. Porém, eles foram passar um final de semana em um sítio. E aí vem o testemunho. Próximo lá de Vitória da Conquista. Ela, o esposo, a amiga e a filha. Chegando lá, a filha pegou os brinquedos. E jogou em cima, e ela vai estar contando aqui. Ela jogou em cima do tapete da sala e começou a brincar. E ficou lá brincando, brincando, brincando. Ela ainda conta um detalhe assim que tinha soltado o cordão da medalha. Só que ela colocou no bolso da calça, do vestuário da filha. Brincando ali. Num determinado momento, estou resumindo um pouquinho a história aqui para você. A amiga que estava lá, junto com eles, resolveu fazer uma faxina ali. Aí pegou a filha, que estava no tapete, brincando perto do sofá. Colocou em cima do sofá e foi recolhendo ali os brinquedos para fazer passar uma vassoura. Dar uma limpadinha, né? Sim. Quando, de repente, se deparou ali com uma jararaca. Jesus! Que estava enrolada, pronta para dar o bote. E ela disse que a amiga recuou a mão, gritou e aí logo o esposo já veio, né? E aí retiraram ali a cobra, né? Conseguiu, graças a Deus. Mas ela entendeu ali que com um grande livramento da parte de Deus. Até porque ela fez questão de escrever isso aqui no e-mail. Que antes de chegar até o sítio, ela fez a oração. Que contém ali na medalha das duas cruzes. Que está no Salmo 90. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. De um lado nós temos a oração de São Bento. E do outro lado, a medalha está inscrito ali, essa passagem bíblica do Salmo 90. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Então foi um grande livramento, sem dúvida nenhuma, na vida daquela família. Ela ainda fez questão de dizer, a jararaca é uma cobra muito venenosa. Verdade. Principalmente uma criança sobreviveria, no caso ali de um bote, do veneno. Então, ela está louvando a Deus aqui, através da espiritualidade da medalha das duas cruzes, por esse livramento. Nós somos testemunhas, eu vejo aqui, padre Adriano, que até o Márcio se surpreendeu com o que Deus tem feito através desse sinal. Porque nós não somos supersticiosos, viu gente? Ah, se eu não estiver com a medalha, a graça não acontece. Não, não é isso. A medalha nos lembra. É como uma foto, né? Com duas cruzes e, claro, ela se torna um sacramental quando a gente, como sacerdote, pede a ele a bênção. Então, a Canção Nova não vende a medalha abençoada, tá? Não pode vender a bênção. Nem pode, nós não vendemos bênção. Mas a gente vende as medalhas e, realmente, ela tem sido assim durante anos já, eu acho que faz nem sei quantos anos que nós lançamos, né? O Márcio teve essa inspiração de fazer a medalha das duas cruzes. Eu, inclusive, essa semana do Acampamento Sorrindo para a Vida, fiz questão de colocar o meu relicário aqui que eu tenho da loja, que, na verdade, o Márcio e a Rose que me deram. Eles até fizeram, a Rose fez o carinho de imprimir a foto do Felipe, das minhas meninas. E eu coloquei dentro do relicário. Olha como é lindo, pá. Lindo, lindo, lindo. É um dos presentes que eu mais amei de ganhar. E, assim, você pode fazer isso na sua casa também. Pode ver, tem uma proteção aqui que você vai conseguir colocar no relicário. Ele vende na loja só o pingente, tá? E tem outros modelos, tem brinco, tem vários outros. Mas o que diz a medalha? É isso que o Cassiano falou. A cruz está de um lado e a cruz está do outro. E a palavra de Deus impressa. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. A gente lembra, lembra, se recorda que nós temos um Deus. Salmo 90, né? Salmo 90. Palavra de Deus impressa aqui. A gente já anda na rua desse jeito. E já lembra o nosso coração. Olha, Paula, confia, coloca a sua confiança. Estou cuidando da sua casa, estou cuidando da sua filha, como foi o caso dessa amiga, né? Então, esse é um presente que Deus nos deu e a gente faz questão de divulgar. Porque nós mesmos ficamos surpreendidos com o número de testemunhos que chegam. Inclusive, mande o seu, tá bom? A gente está esperando aqui no Sorrindo para a Vida. O e-mail é sorrindopravida.com. Vamos à frase do dia. O Padre Adriano já separou a palavra, hein? Romanos 12, de 1 a 2. Separa aí. A frase é de São Padre Pio. A oração é a melhor arma que possuímos. A chave que abre o coração de Deus. Olha só. A oração é a melhor arma que possuímos. A chave que abre o coração de Deus. Eu não tinha nem lido, né? Precisando de pregar. Depois dessa frase. Meu Deus, linda demais. Não é? São Padre Pio, rogai. Rogai por nós. Por nós. Amém. Bom, meus irmãos, nós já estamos em oração. Então, vira a chave. Que Deus deseja falar ainda mais ao seu coração. Nós já começamos o Sorrindo para a Vida, sim. Já em oração, profetizando sobre nós. Que o nosso dia, a nossa semana será uma bênção. Mas para que isso se concretize, o nosso coração precisa estar inteiramente voltado a Deus. Então, canta comigo. Abre o teu coração agora na presença desse Deus maravilhoso. Somente em ti, construirei a minha casa. Somente em ti, colocarei minha esperança. Somente em ti, construirei a minha casa. Foi só em ti, minha alma achou descanso. Foi só em ti, minha alma achou descanso. Foi só em ti, eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca. Anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri, aqui é o meu lugar, pois eu descobri. Aqui é o meu lugar, o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca. Anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri, aqui é o meu lugar, amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Coloque a sua mão agora sobre a sua mente, por gentileza, você aqui, você em casa. Repita, compadre, essa simples, essa pequena oração. Senhor Jesus, lava com teu sangue, cobre com teu sangue, a minha mente, os meus pensamentos, os meus ouvidos, os meus sentidos, externos e internos, cubra-me com teu sangue, para que o mal não me atinja, para que eu seja guardado por ti, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Romanos 12, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Uma passagem que, como a Paula dizia, talvez você já ouviu outros pregadores falando sobre ela, mas ela, cada vez que nós a proclamamos, ela tem um sentido todo especial. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer-lhes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto, Espírito, o verdadeiro culto. Não vos conformeis, presta atenção nessa palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar, de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Veja bem, o padre quer trazer novamente alguns elementos dessa palavra. O versículo 1, eu nem vou me deter tanto nele, mas ele é importante também. Eu vos exorto, vos ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso verdadeiro culto. Agora o versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, conformeis, não vos conformeis, guarda essa palavra, conformar, mas transformai-vos, guarda essa palavra, transformar, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar. Está querendo dizer para nós que a nossa maneira de julgar e de pensar, se não estiver alicerçada e fundamentada na palavra de Deus, ela não está certa, ela não está de acordo com aquilo que deveria ser. para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. O que a palavra já está dizendo? Vou começar de trás para frente. Que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Agradável, boa e perfeita. Quem não quer uma coisa boa, agradável e perfeita? Mas, para nós chegarmos à vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, para que ela se concretize na nossa vida, nós precisamos percorrer o caminho que essa palavra nos traz. Em primeiro lugar, não vos conformeis com esse mundo. Você sabe que a palavra conformar foi escrita no gringo com a palavra sistematizó, que queria dizer o seguinte, assumir a forma de. Há uma diferença entre a palavra forma e a palavra forma. Quem aqui já não comeu aquele bolo na casa da vovó? Ai, que maravilha, não é? Eu gostava dos bolos, gosto dos bolos que a minha mãe faz, ela sempre faz. Também aqui em casa, a Neia, a Fia, que trabalha em casa, faz um bolo de milho. Quando eu chego em casa, elas já falam assim, o bolo amarelo está pronto, não é? O bolo amarelo, ele é colocado no quê para ser feito? Em uma forma, não é? E é interessante que o bolo, a gelatina, ele obedece aquilo que a forma lhe impõe. Se a forma do bolo é redonda, o bolo fica redondo. Se a forma da gelatina é redonda, a gelatina fica redonda. Se a forma é quadrada, o bolo e a gelatina seguem essa forma, da forma, não é? Porque o que é a forma? É o que nos informa, nos dá forma. Então, a palavra está sendo muito clara. Não assuma a forma desse mundo, o molde desse mundo. Não se conforme com isso, não é? E a palavra conformar, também no sentido moderno, é muito iluminadora aqui, porque a pessoa está conformada com a situação dela. Ela ganha pouco, por exemplo, ela tem um casamento ruim, ela não é feliz, mas ela se conformou. Deus está dizendo, não assuma a forma, o molde também, não se conforme, não se acomode. Não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, Deus está nos colocando em movimento. Deus está dizendo, não está bom do jeito que está. Ele está dizendo, é preciso se movimentar, porque eu não se conformar pressuponho uma ação. Eu não posso me conformar com esse mundo e eu preciso agir para me tornar o que Deus quer. Depois a palavra continua. Transformai-vos. A palavra transformar, ela é uma tradução do grego antigo, era metamorfo. Metamorfo. De onde vem a palavra metamorfose também? Que quer dizer transformação. Guarda essa palavra metamorfose e transformação com o padre e vai falar bastante dela hoje. Então, não se conforme, não assuma a forma, mas se transforme, viva uma metamorfose. O que é a metamorfose? É você sair de um ser para outro. Eu vou falar bastante da borboleta hoje. Dicas de passagem, eu gosto demais das borboletas. O bichinho bonitinho, eu gosto muito. É que não pode ter borboleta de estimação, mas eu acho linda demais. Mas a borboleta é uma larva e se torna uma borboleta. Eu vou falar, vou explicar detalhadamente o processo da borboleta, o processo de mudança. Então, ela sai de um ser e se torna outro. É isso que é ser cristão. É você, filho, filha, deixar-se moldar, transformar, tanto por Deus e pela sua palavra, a ponto de você deixar de ser aquilo que você era e se tornar um novo ser. Aquele, aquela que está em Cristo é uma nova criatura, diz a palavra de Deus. O que era velho passou, tudo se fez novo. Então, não existe cristianismo sem se deixar metamorfosear, a palavra é difícil, sem se deixar transformar por Deus, sabe? Então, a palavra precisa gerar uma transformação na nossa maneira de interpretar o mundo. Porque é isso, não vos conformeis, transformai-vos renovando. O que é renovando? Re, mas novarum, quer dizer, tornar novo, vem do latim, tornar novo. Você tem que tornar nova a sua maneira de pensar, de julgar. A maneira que eu penso e julgo, ela é inspirada pela palavra de Deus? Ela é inspirada pelos valores do Evangelho? Ou ela é inspirada, talvez, por uma ideologia, por um youtuber famoso, por aquilo que a novela apresenta? Eu preciso me questionar, porque, olha, não existe vida nova sem essa transformação. É você deixar de ser um ser e se tornar outro. É isso, é um novo nascimento. E isso é muito concreto. E o importante é dizer, o importante aqui é frisar que, nesse processo de transformação, existe uma parte ativa que eu e você fazemos, é um esforço para eu pensar como Deus. Aí entra a importância do estudo da palavra. A Paula disse que vai conduzir um estudo da palavra. É importante nós fazermos o estudo bíblico, termos contato com a palavra todos os dias, buscarmos abandonar aquilo que nós sabemos que não é da vontade de Deus. É a transformação ativa. Eu preciso agir. Mas também, eu preciso frisar isso com muita exatidão, existe aquilo que é chamado de transformação passiva. Ou seja, não sou eu que estou agindo. É Deus que está agindo para me mudar. É Deus que está fazendo algo ou permitindo algo para me transformar, para que eu entre nesse processo de metamorfose, deixando de ser um ser e me tornando outro ser. Então, existe a mudança passiva também. Ativa, desculpa, que você age, que você faz. E a passiva, deixa Deus fazer. Ou seja, não atrapalhe o trabalho de Deus. Então, nós vamos refletir sobre isso. Olha, muitas vezes, a gente pede, Senhor, muda as minhas circunstâncias. Mudam o meu casamento, mudam as circunstâncias do meu trabalho, mudam a minha saúde. Mas, olha, Deus não vai mudar as suas circunstâncias e as minhas circunstâncias enquanto nós não deixarmos as circunstâncias nos mudarem. Deus não vai mudar as suas circunstâncias enquanto as suas circunstâncias não mudarem você. Porque, muitas vezes, Deus permitiu essas circunstâncias, por circunstâncias que eu digo, há um problema, uma situação desconfortável. Como a nossa mente é programada para buscar o conforto, sobretudo nesse tempo. A gente quer só o que é confortável, o que é bonito. E a gente ouve alguns discursos que se dizem cristãos, mas, no meu ponto de vista, não são cristãos. Olha, Deus te abençoa quando você prosperar. Deus te abençoa quando estiver tudo bem na sua vida. Então, quer dizer que quando você estiver mal, doente, Deus te abandonou? E aí, por que Jesus morreu na cruz, então? Não. Às vezes, é no teu pior momento, filho, filha, que Deus está mais agindo. Às vezes, é no teu momento de mais, sabe, desânimo, desconfiança de Deus, das pessoas. Quando tudo parece dar errado, é aí que Deus está mais agindo. Por quê? Porque Ele permite circunstâncias, muitas vezes, para mudarem a gente. Para nos transformarem. E você sabe que tem pessoas que se deixam transformar por Deus com mais facilidade. É a virtude que o Padre Jonas pregava muito sobre, a docilidade, dotilitas. O que é ser uma pessoa dócil? É uma pessoa que se deixa moldar, que se deixa conduzir. E o que é uma pessoa indócil? O indócil pode ser também um sinônimo de rebeldia. É uma pessoa que não se deixa moldar. Tem pessoas, me perdoe, que são tão fixadas nas próprias ideias, tão rígidas nas próprias concepções, que elas não deixam Deus agir. Então, Deus tem mais trabalho. Então, isso, essa postura de indocilidade, de rebeldia, acaba retardando, atrasando a ação de Deus na vida da pessoa, as bênçãos que Deus tinha preparadas para essa pessoa, acabam sendo retardadas por essa indocilidade, por essa dureza de coração, por essa rigidez. Você sabe, a gente, infelizmente, vou usar um exemplo, a gente é muito fixado nas coisas que deram certo. Quantas pessoas, por exemplo, da indústria da comunicação, quando começou o YouTube? Não, a gente faz televisão há 60 anos. A televisão sempre deu dinheiro, a televisão sempre movimentou o Brasil. YouTube começando. E os menininhos lá de 16, 17 anos, com um celularzinho em casa, os youtubers de hoje, os influencers, que a gente chama, começaram a fazer um videozinho aqui, um videozinho lá. De repente, esses meninos estão com 20 milhões de seguidores e a TV se viu bagunçada. Agora, claro, já está, ainda atrás, já está corrigindo o gap ali, a distância que ficou, mas teve uma dificuldade perceber, está mudando. Por quê? Porque a gente é fixado, não deu certo aquilo lá. Então, talvez você fez uma coisa, tem feito uma coisa que tem dado certo há 30 anos, mas Deus hoje está pedindo uma coisa nova. E muitas vezes, preste atenção, quando Deus quer fazer algo novo, Ele começa sem uma maquete, sem ali uma planta, não é? Porque é assim, vou dar um exemplo básico. O sapo viu, o sapo é arranjador também, não é, sapo? O sapo é tudo, não é? É multisstrumentista. O sapo viu que aquele gênero deu certo, aquele pop deu certo, aquele tipo de arranjo, ele colocou cordas ali, ou colocou outro tipo de concepção mais eletrônica. Ele viu que o cantor fez e deu certo. Não, eu vou partir dali. Às vezes dá certo. Às vezes, tudo bem, é uma tendência. Mas, muitas vezes, no universo espiritual, agora trazendo para o mundo espiritual, que a dinâmica é outra, não é a dinâmica do mercado somente. Às vezes, Deus quer criar algo novo, que vai impactar de uma forma muito grande. Só que, para Deus criar esse novo, a gente tem que se libertar de tudo que era maquete e planta velha, concepção velha, inspiração velha. Porque, mas eu estou seguindo aquilo lá. Mas, gente, tudo bem, aquilo lá foi bom por um tempo, mas é um tempo novo. Claro que o artista tem uma referência, mas, muitas vezes, o que história é o que traz referência com algo novo, algo que ninguém tinha pensado, que, às vezes, é tão simples aquela concepção, que o arranjo que o cara fez é muito mais simples que 30 que o sapo fez. Mas, nossa, ele teve uma ideia. Foi algo diferente, foi algo que tocou, que verdadeiramente acrescentou. Então, muitas vezes, presta atenção nisso, Deus vai querer que eu e você nos desprendamos daquilo que a gente já fez. Ah, mas o padre fulano fez isso e deu certo. Ah, mas o construtor da construtora fez isso e deu certo. Ei, Deus quer fazer algo novo, então, muitas vezes, você precisa se desprender do molde velho. E isso com relação à nossa vida, à nossa cultura. Eu vou ser sincero, muitas vezes, para sermos cristãos, nós precisaremos questionar a nossa própria educação, a nossa cultura, o que a gente recebeu dos pais, dos avós, dos tios. Padre, mas lá em casa, todo mundo faz assim. É, mas agora você se tornou cristão? Você está vendo que aquilo que todo mundo faz está em desacordo com a palavra de Deus? Então, pouco a pouco, você vai ter que mudar. Você tem que desafiar até as suas raízes, as suas origens. Por quê? Não é porque você aprendeu o que está certo. Não é porque o youtuber está dizendo o que está certo. Amanhã eu vou falar um pouco disso. Não é porque tal pessoa está fazendo o que está certo. Então, para de fato me deixar transformar pela palavra, eu vou ter que, pouco a pouco, aprender a não fazer o que todo mundo faz. a não pensar como todo mundo pensa. A desafiar o status quo, que a gente costuma dizer, aquilo que está definido já. Que todo mundo faz assim. Sabe? Abraão viveu isso. Não tinha nenhum modelo de religião como a que começou com Abraão, que é a nossa religião. Moisés, ninguém tinha desafiado o faraó até então e vencido. Elias, era só ele, 450 profetas de Baal. Ninguém tinha feito o que ele fez. ninguém tinha feito o que os santos fizeram até eles fazerem. Então, nos inspiremos, mas deixemos Deus conduzir a sua obra, que muitas vezes tem um elemento de novidade. E é uma novidade tão simples, sabe? Que você nunca tinha pensado, mas vai ser tão eficaz, porque a intenção de uma mudança é que ela seja eficaz, não que ela me agrade. Às vezes, o que você está pensando é até bonito, vai te agradar, mas Deus quer te levar no caminho da eficácia, no que vai dar certo, no que vai gerar frutos, no que vai gerar bênção para a sua vida. E como eu dizia, Deus disse, transformai-vos, eu gosto demais dessa palavra, transformai-vos, e a gente tem que se deixar transformar, deixar o novo acontecer, não tenha medo da mudança. Como você lida com a mudança? Não tenha medo do novo, o novo precisa acontecer. É como esses dias eu via, não lembro se foi num vídeo, uma pessoa que trabalhou 60 anos na empresa, começou a empresa e passou para o filho, porque queria descansar. Aí o filho ia fazer uma mudança, o pai intervia. Aí o filho ia trazer coisas mais técnicas, mais rede social, mais automação de software, essas coisas de internet, o pai não deixava. Aí o filho falou, rapaz, o senhor saiu, o senhor me deu o cargo, mas não me deu autoridade, então eu vou sair. Às vezes você dá para Deus o cargo, tu és o meu senhor, mas você não dá autoridade, deixa eu mudar. O que adianta? Você e eu talvez demos a Deus o cargo, tu és o Deus da minha vida, senhor, aleluia. Na hora que Deus fala, tira isso daqui e vai para lá, não, isso não. Opa, deixa Deus ser Deus. Então, falando da transformação, você sabe que eu sou apaixonado pelas borboletas, como eu disse, você sabe que existem mais de 160 mil espécies de borboletas voando no mundo. A mais popular que a gente conhece, deve ter ouvido falar, é a borboleta monarca. Eu gosto demais, eu acho linda. E tem umas borboletas atípicas, a monarca é aquela mais simples. Tem umas borboletas, esses dias eu vi uma azul, mas uma azul celeste assim na asinha da borboleta e ela vinha para o meu lado e eu falei, gente, você parece até que está querendo falar comigo alguma coisa. Linda demais. Mas, olha, é uma beleza a borboleta, ela encanta, mas para a borboleta chegar a ser borboleta, meu amigo. Existem quatro processos que o padre vai dizer da borboleta, da metamorfose da borboleta. Em primeiro lugar, a borboleta não é um animal tão longevo. Você sabe que a borboleta, como adulta, ela pode viver de dois a seis meses, duas a seis semanas. Mas, para ela chegar a ser adulta, ela vai ser ovo por quatro dias, vai ficar dentro do ovo por quatro dias, duas semanas ela vai ficar como lagarta, depois dez dias no seu casulo e depois, por duas a seis semanas, como borboleta. Então, se ela viver seis semanas, ela vai ter 70 dias de vida. Mas vamos falar sobre cada um dos ciclos. Primeiro ciclo é o ovo. A mãe borboleta encontra uma folha ali, porque a borboleta é um animal polinizador, ela recolhe o pólen também ali das flores. Encontra ali uma folhazinha e bota os seus ovinhos, bem pequenininhos, bem bonitinhos os ovinhos da borboleta. Então, o ovo o que é? É um organismo composto por uma célula que vai se desenvolvendo e se transforma em um organismo complexo. Então, o ovinho vai ali e tem aquela proteção, aquela casquinha que é frágil, mas para o que ela precisa é o necessário. Deus não cria nada errado na natureza. Então, ela fica ali por quatro dias. Então, é um processo que ela está ainda em formação. E o que significa o processo do ovo? Eu quero trazer tudo isso para a nossa vida espiritual, para não ficar só uma aula de ciência. O processo do ovo é o processo da decisão. O que é decisão? É dar cisão, é cortar o que não deve e assumir o que eu devo. Por exemplo, quando eu tomo uma decisão, eu quero ser mais de Deus. Quando eu tomo uma decisão, eu quero ser santo. Quando eu tomo uma decisão, eu quero emagrecer, que seja, eu quero mudar o meu jeito de ser mãe, de ser pai, eu quero começar a fazer exercício, eu quero começar a ler mais. O ovo é a fase da mudança, é ali que tudo começa, é ali que a direção é traçada. Então, na vida espiritual e na vida em geral, nós precisamos ter uma decisão para a direção certa, para a transformação, para a metamorfose que nós precisamos viver e que Deus quer realizar. E a fase do ovo não é fácil, gente, porque é uma fase também de escondimento, é uma fase de indefinição, mas é preciso. Sem tomar a decisão, talvez hoje, talvez hoje, Deus está falando com você, é você, e dizendo, toma uma decisão, sai desse relacionamento errado, você sabe que esse adultério é errado, não é da vontade de Deus, talvez Deus está dizendo para você, saia dessa vida de prostituição, abandone essa bebedeira, abandone essa promiscuidade, esse jeito corrupto de trabalhar, você está enriquecendo, mas é corrupção, é roubo, é a decisão, sem essa decisão, a metamorfose nem começa, sabe, ai padre, eu já tentei, comecei, não deu certo, voltei atrás, agora é diferente, você não está decidindo sozinho, sozinha, o Espírito Santo já está aí sobre você, falando no teu coração, e ele vai te ajudar, eu sinto que o Espírito Santo já está falando no coração de muita gente, com você, ovo, quatro dias, depois vem o processo da lagarta, é uma fase que representa o crescimento, mas veja bem, a lagarta, interessante, ela vive por duas semanas e ela come mais que o padre com fome, a missão principal da lagarta é se alimentar, sabia, ela come muito, 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 ela só come, porque é a fase que ela vai armazenar alimento, armazenar nutrientes para suportar a próxima fase que é a do casulo, da transformação, onde de fato ela vira uma borboleta, então imagina quanto alimento não precisa para a transformação, mas ela come, 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 e ela começa a se preparar para uma série de mudanças corporais, transformando a sua forma externa e a sua estrutura interna, então ela começa a se alimentar, se alimentar, se alimentar, é uma fase difícil, porque a lagarta é um ser feio, indefinido, ela não é o que ela era, ovo, não é o que ela será, borboleta, o que ela é? Nada, é a fase do alimento, e na vida espiritual, essa fase é muito importante, não só na vida espiritual, isso aqui serve para qualquer dimensão da vida, mas eu estou trazendo para a espiritualidade, nessa fase, depois da decisão, você precisa se alimentar de coisas boas, se alimentar da fé, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da vida de oração, se alimentar de companhias de pessoas boas, que buscam a Deus, que te levam para o céu, que te aconselham coisas boas, você precisa se alimentar lendo a vida dos santos, você precisa se alimentar vendo filmes dos santos, você precisa se alimentar com boas conversas, gente, eu não sei como tem pessoas que aceitam perder tempo, com conversas que não levam para lugar nenhum, ou falando mal dos outros, ou às vezes não é nem falando mal, mas é uma coisa sem propósito, sabe, então, eu entrei, quando eu vi, eu estava dentro, muito profundo esse papo, sabe, tudo bem, não é que a gente tem que ser intolerante, às vezes você está conversando com uma pessoa idosa, uma pessoa que não tem muito um assunto legal, mas não é nisso que eu estou falando, isso é uma caridade, estou falando do tempo que a gente perde, às vezes, no TikTok da vida, com tanta coisa sem propósito, o seu tempo é precioso, você precisa usar o seu tempo para se alimentar das coisas do alto, tem tanta gente que conhece tanto de tanta coisa, já viu o vídeo sobre tudo, sobre o sexo dos anjos, sobre a importância de reciclar o plastiquinho que vai na ponta do cadastro do tênis, mas não sabe nada sobre a Bíblia, eu fico admirado, eu dizia no acampamento esse final de semana aqui, repito, que às vezes a gente que é padre, às vezes eu preparo uma pregação, por exemplo, sobre o filho pródigo e pego lá o sentido da aliança no Antigo Testamento, na época de Jesus, a palavra em grego, a palavra nisso, chego lá e pergunto, quem conhece a passagem do filho pródigo? Tem 200 pessoas, quatro levantam a mão, falam, onde foi que eu errei? Deixo tudo que eu tinha preparado para dizer o mínimo, porque a pessoa não lê, não conhece a Bíblia, mas vai perguntar da novela, a novela lá conhece, vai perguntar aquela, a namorada do cantor lá que fez uma cirurgia nas partes do corpo lá e está mostrando na internet, a pessoa está por dentro de tudo, sabe quantos anos a pessoa tem, sabe lá quanto a pessoa ganha, sabe que a pessoa não pagou aluguel, sabe? do que você tem se alimentado, filho, filha? Ai padre, é que a minha vida é muito corrida, olha, é você que sabe, você quer continuar nessa mesmice, viver nessa vida, desculpa, às vezes sem a plenitude que Deus quer te dar, você que sabe, mas se você quer mudar, se você quer ser mais feliz, se você quer ser abençoado, se você quer superar essa depressão, esse medo, essa ansiedade, você precisa de posturas novas, a lagarta se alimenta, e do que você tem se alimentado? porque eu digo para você, se você não se alimentar bem, quando chegar a hora do casulo, ah meu amigo, você não aguenta, você não aguenta, porque é a vida de oração que nos sustenta na tempestade depois, sabe? Então vamos para a terceira fase, é a fase que é chamada crisálida ou pulpa, né? Cientificamente falando, mas é a fase do casulo, o que acontece nessa fase, gente? Nessa fase a borboleta fica presa dentro do casulo, né? É uma verdadeira transformação que acontece, é dolorido, sabe? Ela fica no casulo, ninguém vê, é um tempo de escondimento, é um tempo de retiro, é aquela pausa que todo mundo precisa fazer, você sabia que muitas vezes na vida da gente, a gente já, talvez tomou a decisão, está se alimentando, mas a gente não entende que tem a fase do casulo, é a fase do escondimento, Deus vai te esconder por um tempo, parece que as pessoas não vão reconhecer o que você tem de bom, parece que os seus esforços não vão ser recompensados, parece que você vai estar ali num bastidor que você não queria estar, mas a vida precisa dessas pausas, para processar as mudanças que já aconteceram, e para direcionar as novas mudanças que precisam acontecer, por isso eu acho importantíssimo o tempo de retiro, né? O tempo de retiro, como eu gosto desses tempos de retiro espiritual, me ajudam muito, me centram, né? Eu sei que nem todo mundo pode, você que tem uma criança pequena, talvez você não pode, como eu, padre que fico lá três dias em silêncio no mosteiro, mas você não pode uma manhã, você não pode duas horas, você não pode ficar sem o celular uma tarde, rezar, pegar uma palavra de Deus e meditar sobre aquela palavra, duvido, se você não pode uma tarde, não pode meia hora, não pode acordar mais cedo antes das crianças acordarem, não pode, filho, você que faz faculdade, tirar um tempo no meio do dia ou depois da hora que você chega, se você é uma pessoa noturna, chega da faculdade ou antes de acordar, se você é uma pessoa matutina, da manhã, a gente precisa refletir, a nossa sociedade está doente porque a gente não reflete. Esses dias eu conversava com uma grande amiga, ela dizia, padre, eu sou muito orgulhosa de mim mesmo, porque eu aproveito todo o tempo, eu estou na esteira, pedalando, eu estou vendo um podcast sobre inteligência emocional, ela me dizia, toda orgulhosa de si, eu estou escovando dente, eu estou vendo um vídeo sobre isso, eu falei assim, em que momento o seu cérebro tem silêncio para processar tudo o que você recebeu? Ah, padre, quando eu estou dormindo, quando eu estou dormindo, você vê o seu sono em primeiro lugar, quando você vê tanta coisa assim, a qualidade do seu sono fica muito ruim, ela decresce muito, porque o seu cérebro precisa de tempo para processar tanta informação, tanto insight, talvez você precisava ser mais produtiva deixando o seu cérebro em silêncio por duas horas, a gente não suporta mais o tédio, para mim é difícil também, eu digo para todos nós, porque nós estamos acostumados com estímulos excessivos, mas a casulo é o tempo de ficar em silêncio, ai, padre, eu fiz uma coisa muito produtiva, o que você fez? Nada, deixei meu celular, fiquei somente refletindo ou lendo ou rezando, gente, a leitura, nossa, a gente está lendo cada vez menos, mas a leitura nos faz tão bem, você que está ansioso, ansiosa, experimenta tirar meia hora do seu dia para você ler a Bíblia, sem celular, ai, padre, eu vou ler no celular, leia no papel a Bíblia mesmo, não tem problema ler no celular, não é pecado, eu já falei isso aqui, tem gente que fala assim, um dia eu estava fazendo um programa, a Bíblia não estava lá, eu usei o celular, a pessoa falou, nossa, onde já se viu? Eu falei assim, isso é modernismo, eu falei, então, filha, tem que ler no papiro em aramaico, porque a Bíblia, o papel foi inventado no século XVI também, é modernismo também, não é esse o princípio, entendeu? O princípio é que às vezes você está lendo no celular e chega uma mensagem e se distrai, então, prefere a Bíblia, se não tem a Bíblia, ler no celular não é pecado, não é pecado, mas eu prefiro o papel, se você fizesse isso, sabe, quanto ajudaria? Você estaria menos ansioso, você seria menos impulsivo, olha, São Bernardo dizia que o demônio gosta de pescar em águas turvas, agitadas, quando a gente está muito agitado, a gente não discerne com exatidão as coisas, a gente vai sendo levado, sabe, e o inimigo muitas vezes nos leva a escolhas pobres, ruins na nossa agitação. Então, o tempo da casula, sabe, do casulo, desculpa, é o tempo de olhar para dentro de nós, de fazer uma avaliação honesta de onde a gente está e onde a gente quer ir, as mudanças pessoais também requerem pausa, gente, pausa, reflexão, preparação, às vezes o seu casulo é uma preparação para aquilo que você vai viver na próxima fase. Eu lembro uma vez de um exemplo de uma pessoa que ela queria muito um cargo de gerência na empresa, e uma pessoa muito cristã, e ela tinha aptidões, ela tinha muitos dons, preparação e formação para isso, só que essa pessoa, ela era uma pessoa assim, muito instável emocionalmente e insegura, então, ela levava muito problema para casa, ela se preocupava muito com a opinião dos outros, ela, sabe, não conseguia separar as coisas, alguém falava, ela levava no pessoal por causa da insegurança, então, enquanto ela não conseguiu resolver essas coisas, Deus não deu a ela o cargo de gerência, porque senão ia ser kamikaze, ia matá-la, então, às vezes, Deus está te deixando no casulo para você mudar algumas coisas que você precisa mudar, não é punição, é preparação, casulo, quarta e última fase, é a fase da borboleta adulta ou imago, chamada também imago, essa fase representa a realização, a transformação, a completa renovação, é a fase que a borboleta está pronta para viver a sua vida plenamente, para desfrutar da sua liberdade e exibir a sua beleza para o mundo, a fase da borboleta é quando Deus já fez em nós a obra dele, boa, perfeita e agradável, boa, agradável e perfeita, é quando ele já fez a beleza em nós e a gente pode exibir a beleza dele em nós para o mundo, para que as pessoas, vendo o que ele fez em nós, deem glória a ele, não é? É a fase da beleza, sabe, é a fase que a gente é capaz de voar, é uma fase onde Deus mostra a sua obra, mas veja bem, cada fase tem a sua dificuldade, ser ovo não é fácil, ser lagarto, um ser indefinido que só come não é fácil, ser casulo escondido ali fechado não é fácil, e ser borboleta também, voar, desbravar um ovo não é fácil, sabe, mas Deus nos dá a sua graça para vivermos cada uma dessas etapas, para vivermos cada um desses momentos, mas é preciso se transformar, é preciso não se conformar com esse mundo, porque veja bem, a vida da gente ela foi feita para crescer, para evoluir, se a gente não evolui, a gente entra no estado, estado existencial de frustração, você percebeu que tem muita gente que é frustrada e quanto mais a frustrada é, mais pessoa, mais frustrada, desculpa, a pessoa é, mais ela destila a sua amargura por onde ela passa, mais ela critica, mais ela acusa, mas tudo está ruim para ela, então a nossa vida precisa crescer e tem mudanças que Deus quer fazer na sua vida, filho, filha, quer fazer na minha vida, mudanças as quais a gente precisa fazer algumas e outras deixar Deus fazer, você sabe, tem mudanças que Deus precisa fazer na nossa forma de sentir, você percebeu, às vezes Deus tem que mudar, fazer mudanças internas em nós, mudar a forma como nós sentimos dentro das coisas, como nós reagimos, às vezes você e eu não estamos temperados, não estamos equilibrados para reagir, diante dos não, diante do que as pessoas nos falam, diante dos desafios, diante das pessoas que nos questionam, porque nem todo mundo vai nos aplaudir, eu conclui uma coisa, antigamente eu ficava tão triste quando eu fui padre, eu era padre novo, quando eu li aquela passagem que Jesus foi rejeitado em Nazaré, e sabendo que eu não sou melhor que Jesus, eu também viveria isso em alguns momentos, falava, não é justo senhor, depois eu fui entendendo que a rejeição das pessoas diminui, afeta, ataca o meu orgulho, e o orgulho é o que mais pode me roubar o céu, que é o pecado de Lúcifer, então hoje eu sou feliz quando eu percebo alguma rejeição, sabe, eu sei que está me beneficiando, não é que eu sou masoquista não, claro que humanamente a gente sente em algum momento, mas eu sou feliz de verdade, eu mudei essa chave, então às vezes a gente precisa mudar a maneira como a gente se sente diante das coisas, sabe, a maneira como você se sente quando alguém te rejeita, você tem que mudar, eu tenho que mudar, a maneira que eu me sinto quando algo não dá certo, não é que a gente vai ser anjo, às vezes a gente fica bravo, a gente perde a cabeça, é natural, mas a gente precisa mudar a maneira como a gente pensa os nossos valores, tem pessoa que está na igreja, mas não sabe ser generoso, generosa, quer tirar vantagem de todo mundo, pega emprestado, não paga, você está com uma cabeça de pagão, você está dando conta do testemunho, desvia as coisas, ah, eu sou cristão, entrei na política, que bom, isso é a sua vocação, Deus te abençoe, mas faça uma política de jeito cristão, senão você está se pervertendo, não é que todo mundo é assim, não, você não é todo mundo, já ouviu tua mãe te falando isso? E tem que fazer algumas renúncias, você sabe, o que mais agrada a Deus não é as suas conquistas, são as suas renúncias, o que mais agrada a Deus não é o que você fez, eu evangelizei, eu curei, não, é o que você deixou de fazer para agradá-lo e para se adequar à vontade dele, sabe? Então, às vezes, você vai ter que mudar a maneira como você pensa, você vai ter que mudar o seu temperamento, você é muito grosso, grossa, você é muito impulsivo, você trata as pessoas mal, está errado, talvez você vai ter que mudar o seu posicionamento diante das coisas, talvez você vai ter que mudar de emprego, talvez você vai ter que mudar de cidade, talvez você vai ter que mudar o seu jeito de ser esposo, de ser pai, de ser mãe, como aquela mãe que se doa para o filho, se doa, se doa, se doa, se doa, mas não ensina o filho a ter empatia, o pai que não ensina o filho a entender que o pai e a mãe também sofrem, também tem dor, se doou muito, mas está criando um egoísta, talvez você tenha que mudar o seu jeito de ser mãe, o seu jeito de ser pai, o seu jeito de ser filho, o seu jeito de ser padre, você tem que mudar o que você deixa as pessoas fazerem com você, ai ninguém valoriza o meu trabalho, todo mundo abusa de mim, talvez você deixou, ninguém faz com a gente o que a gente não deixa, então talvez você tenha que mudar isso, mudar no seu trabalho, ai mas todo mundo me pede muita coisa, faz o que você consegue, faça, aprenda a fazer as pessoas esperarem, talvez você tenha que mudar, é tempo de mudança, faça as mudanças que você precisa fazer, as ativas, e deixe Deus fazer, as mudanças que Ele precisa, que só Ele pode fazer, olha dói, mas quando a gente começa a voar como borboleta e vê a obra linda, boa, perfeita, agradável que Deus fez, olha, tudo compensa, tudo vale a pena, tudo, sabe, nada vai se igualar ao que Deus pode fazer e está fazendo, e fez com a sua obra, enfim, é um pouco disso, vamos rezar e vamos cantar, entregando o nosso coração ao Senhor, Amém. Vamos cantar, colocar em Deus a nossa confiança, também submeter a Ele a nossa vida, talvez durante essa pregação, foi vindo aí no seu coração, na sua mente, tantas situações que você precisa deixar Deus, colocar a mão e te ajudar nesse processo de transformação, de mudança de mentalidade, mudança de ideias, deixa Deus agora entrar, e deixa Deus, deixa Deus ser Deus na sua vida, dê aí essa oportunidade, porque, de fato, a mudança pode ser difícil no começo, confusa no meio, mas ela é linda no final, e é este fim que nós precisamos confiar, então vamos deixar que Deus realize essa obra em nós, deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti, não tenhas medo, medo, é Deus quem te segura, deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti, confia meu irmão, confia meu irmão, não tenhas medo, é Deus quem te segura, por isso, segue, vai, Segue além, segue além, segue além, segue além, segue além, segue além, verás um caminho difícil demais, verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá, se Ele prometeu, também cumprirá, segredes, tenha paciência, e saiba esperar, o melhor de Deus virá, por isso, diga com fé meu irmão, vai, segue além, segue além, segue além, segue além, segue além, segue além, obrigada Senhor por essa manhã, vamos aproveitar esse minutinho que nós temos, para realmente orarmos diante de Deus, nós ouvimos a palavra, e a palavra alimentou os nossos ouvidos, o nosso coração, ela chegou em muitos que agora acompanham, talvez pela primeira vez que você acompanha, talvez você já há muitos anos, mas a palavra de Deus nos visita de forma particular, cada um de nós, Paula, Padre Adriano, Cassiano, Sapo, filho, filha, não vos conformeis com este modo, nesse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira, de pensar, e julgar, para que possais distinguir, o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito, nós queremos Senhor, nessa manhã, agradar o seu coração, o que é que na nossa vida, o que na sua vida, nós podemos refletir agora, não tenha agradado o Senhor, e eu gostei muito, que o Padre Adriano falou, sobre, tomar a iniciativa, que algumas vezes, nós vamos precisar tomar a iniciativa, mas também deixar Deus fazer, às vezes o barco da sua vida, foi sacudido aí, nem foi por sua culpa, sacudiram, o mar se agitou, Paula, está aqui agitado, a minha casa, agitado, o meu serviço, o lugar onde eu trabalho, os meus relacionamentos, está agitado, já perguntou para Deus, que você pode melhorar, nessa situação? Então agora, o Senhor vai iluminando, essas realidades, em que vivemos, obrigada Senhor, que hoje o Senhor, nos trouxe tantas verdades, tanta sabedoria, obrigada viu Padre Adriano, prazer, foi muito boa, essa metáfora da borboleta, para a gente aprender, muito bem, eu não sabia que ela vivia, tão pouco gente, se viver todo o ciclo, 70 dias, é pouquinho na nossa visão, para Deus, o tempo não é igual o nosso, e elas servem, fazem o completo, em poucos dias, elas já realizaram, o que precisaram realizar, então a gente agradece a Deus, tanta coisa boa, que nós aprendemos, nessa manhã, e Cassiano, quero ver quem rezou com a gente, nessa manhã, e quem tomou essa decisão, de deixar Deus, fazer também, na nossa vida. Amém, muita gente, graças a Deus, eu começo, aqui, louvando a Deus, e agradecendo, por todos, que participaram conosco, através do nosso Instagram, eu dei uma passada aqui, tantos pedidos, de oração, meu irmão, minha irmã, sabe, que cada pedido ali, que eu fui lendo, eu fui confiando, e pedindo, apresentando a Deus, por você, claro, todos nós, que estamos aqui, estamos em oração, o movimento de você, essa iniciativa, que você teve, de colocar ali, o seu pedido, saiba que, a sua oração, chegou ao coração de Deus, então, eu quero louvar a Deus, pela sua participação, mas eu quero também, aqui, louvar a Deus, por uma graça, da Alcione, ela é de Uberlândia, Minas Gerais, ela está nos acompanhando, e, e, e ela conta aqui, a história do filho, né, o filho estava com uma inquietação, ela tem um filho de 16 anos, e não é que esse menino, veio parar aqui, na Canção Nova, no final de semana, nesse acampamento, porque algo, motivou, algo, uma inquietação, que ele tinha que vir para cá, para assistir, a pregação, do padre Adriano Zandoná, olha só, que benção, e ele veio para cá, saiu de lá, nove horas de viagem, veio aqui, com esse propósito, de assistir, a pregação, do padre Adriano, e Deus tocou, no coração desse jovem, e quis, que a providência, né, e a mãe dizendo aqui, que eles ficaram em intercessão, rezando, para que Deus, pudesse de fato, fazer uma obra nova, no coração desse filho, desse jovem, de 16 anos, e, e assim, Deus o fez, e aí, ela fez questão, até de, dizer que esse menino, correu, né, ela não colocou o nome dele aqui, desse jovem, correu ali, algo tocou no coração, algo modificou a vida, os sonhos, os propósitos, da vida desse jovem, e no final, ainda, ele foi abraçado, pelo padre Adriano, e aqui, olha que coisa linda, a foto, pegou no carro, só estava saindo, eu estava indo para São Paulo, para o Rosário da Vitória, mas consegui vê-lo, que coisa linda, olha lá, aí, Deus tem o seu jeito, né, de incomodar a gente, é o momento certo, né, de falar com o caderno, a mãe aqui, a dona Alcione, está agradecendo muito, até pelo carinho, pela acolhida do padre Adriano, desculpa a correria do padre, né, indo para viajar, mas foi, eu consegui, mas foi um abraço, que mudou a vida desse jovem, claro, fiquei feliz, feliz demais, Deus abençoe, Deus abençoe esse jovem, o padre Adriano, e todos, inclusive, eu pedi para o diretor, para mostrar um pouquinho, para você que não veio e perdeu esse ano, para participar com a gente, olha só como foi o acampamento Sorrindo para a Vida, desse final de semana, um trechinho, tá gente, você depois pode verificar lá na minha rede social, eu postei ontem um vídeo no finalzinho, para resumir, aí ó, padre, apareceu o senhor, ó a multidão, dá uma olhadinha na fila de abraço, que o sapo teve que abraçar todo mundo, todo mundo, olha só o tamanho da fila, gente, foi quilométrica, ela saiu ali do palco, e foi até o final do centro de evangelização, nós ficamos umas três horas, porque eu ainda disse para o Marcio, Marcio, para de assinar, porque senão nós vamos ficar mais umas duas horas, vai dar até a hora da missa, aí a gente combinou, foi só abraço, e foto, mas já valeu, né gente, o pessoal ficou feliz, conversaram com a gente, deu tempo da gente trocar muitas ideias, com muita gente querida, e olha, estamos esperando você aqui na Canção Nova, aí eu agradecer o Márcio, a querida Sofia, que nos ajudou, o filho do sapo, ficaram lá, a Marcela, né, também do nosso posto médico, eu brinquei com eles assim, que eles vão, o ano que vem, vão pensar duas vezes, aceitar um convite meu, mas vamos lá no fundo, vamos lá para vocês ajudar a gente, a Canção Tempico, gente, nossa, a Sofia tirou, tirou, nem sei quantas mil fotos ela tirou naquele dia, naquelas horas, três horas, foi muito legal, muito obrigada você que veio, você que não veio, tem data marcada para o ano que vem, tá bom, você está escalado, e todo mundo que já participou desse ano, está escalado para o ano que vem, está todo mundo escalado, dia 19 de setembro, anota na agenda aí, na sexta-feira do dia 19, sábado e domingo, tá bom, a gente está esperando você, no Acampamento Sorrindo para a Vida 2025, olha que, se Deus quiser, estaremos juntos, tá bom, estamos esperando por você, vamos ao resultado do projeto da Em Minha Almas, finalzinho do Sorrindo para a Vida, a gente quer agradecer, Padre Adriano, nós chegamos aos 22% do projeto da Em Minha Almas, resultado da sexta-feira, subimos 5%, Padre, faltam 78%, os dias úteis são 16%, e o percentual diário está em 4,9%, olha gente, na casa dos quatro, a gente caminha bem, mas olha, 4,9%, está beirando aí os cinco, o que significa? É o que cada um puder fazer, eu quero agradecer a todos que já estão com o seu boleto, o sócio já ajuda a Canção Nova de várias formas, quem já chegou na sua casa, o nosso calendário, e também já está fazendo a sua doação, muito obrigado, uma forma muito bacana para ajudar a Canção Nova é pelo Pix, chega rápido, é rápido, é prático, sete segundos, ajude a Canção Nova, a gente precisa continuar, a gente levando muitas pessoas para essa metamorfose espiritual, através do Espírito Santo, então nos ajude, a gente precisa de você, quem pode mais, ajuda mais, quem pode menos, ajuda menos, mas não fique de fora, vamos juntos como família, fazer acontecer a evangelização da Canção Nova, espero você então hoje, 21 horas no meu canal, Quaresma de São Miguel, lindo demais, para a gente rezar e também ajudar lá, os irmãos dos missionários da África, Paula, posso dar a benção? Vai dar a benção para nós, eu vou só deixar aí na tela, para o pessoal anotar o Pix da Canção Nova, é verdade Paula, é verdade, pix.doação, arroba canção nova.com, o valor que você puder, você vai ajudar muito a Canção Nova no dia de hoje, a cumprir os seus compromissos, eu vou pedir para o padre Adriano dar a benção, para todos nós, para quem vai ajudar, para quem não pode ajudar, mas vai orar conosco, tem muitas famílias acompanhando a gente, padre. Ótimo, com prazer, o senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, para que se torne um sacramental, sobre a vossa mente libertando de toda a inquietação, medo, culpa, alta acusação, permaneça para sempre, a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Adriano, antes de encerrar, vamos indicar um livro do senhor, que está na loja? Padre Adriano, ele tem muitos livros, tá gente? Mas eu vou indicar um hoje. Escrevi dez, tive a graça de escrever dez, esse aqui é um livro, que eu sabia que não ia ser tão lido, porque os homens leem menos, infelizmente. Aí o senhor já... É um livro Curar e Restaurar o Masculino, que é um livro de cura interior, para os homens, para as mulheres entenderem os homens, ajudarem os homens. Olha, eu hiperindico esse livro, é o livro dos livros que eu mais gosto. Curar e Restaurar o Masculino. Curar e Restaurar o Masculino, tá certo. Ai, que coisa boa, até o Padre Adriano. Amanhã a gente volta, com mais Sorrindo para a Vida. Obrigada, Cassiano. Eu que agradeço, maravilha. Vamos encerrar com música, maestro? Vamos, e até amanhã. Se Deus quiser. A plaquinha que você vai colocar hoje é assim, em obras, tá bom? Começou uma obra nova na sua vida. Amém. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Transcrição e Legendas Pedro Negri